Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aos Segredos da Argélia. Bom, a impressão que eu tenho é que eu já tô gravando vídeos um dia inteiro, mas não. Deve ser uns 40 minutos no máximo. Gente, vamos falar de uma coisa? Eu fui procurada há poucos dias no Instagram por uma mulher casada, levando um relacionamento virtual com um rapaz da Argélia. Ela escreveu um textão enorme. E no final do texto, ela me pediu, pelo amor de Deus, que não a julgasse. E é óbvio que ela não me conhece. Então, a partir do momento que uma mulher que nunca me viu vai me fazer... Vai lá me chamar no privado e conversar muito sobre coisas muito particulares. A primeira coisa que me passa é que aquela mulher está realmente com muito problema, muito cansada, muito exausta. Porque ela, na verdade, ela não tem um problema. O problema dela não é o relacionamento virtual dela. O relacionamento virtual dela é consequência do problema dela. Por que é que eu estou falando isso justo hoje? Gente, uma pessoa casada que está relacionando-se no virtual, ou seja, com um rapaz Argélia de qualquer outro lugar. Na verdade, esse não é o problema dela. O problema dela gerou essa consequência. Qual é o problema dela? Pode ser muitos problemas. Pode ser solidão mesmo, casada. Pode ser violência doméstica. Pode ser tanta coisa. E quem sabe isso? Ela que sabe. Ela que sabe. E Deus. Eu não sei. Ah, isso não está certo. Isso está errado. E quem vai responder pelo erro? Gente, uma pessoa casada dentro do relacionamento virtual, vocês podem ter certeza que por mais que você imagine que a mulher, ela está lá no maior desfrute, ela está carregando, na maioria das vezes, muito sofrimento. Porque existe uma dualidade na situação e ela não gosta de participar dessa situação. Acredite você ou não. Então, eu gostaria de dizer que, acima de tudo, muitas mulheres têm dúvidas e não querem permanecer nessa situação. E eu digo a vocês o que eu disse para ela. Ela gostaria de entender ele. Ela gostaria de entender se vale a pena. Na verdade, todas as respostas, eu acho que ela já sabe. Porque a gente sempre sabe todas as respostas. A gente pode não confiar nas respostas que a gente sabe. Mas a gente sempre sabe todas as respostas. E eu disse a ela uma coisa muito simples sobre esse tema. Eu disse a ela que aprender a ler o outro, se ele mente para a gente, se ele fala a verdade, é uma construção cotidiana, sem atalhos. A única coisa que eu faço no vídeo, gente, é descortinar traços culturais. Mas conhecer o camarada é dia a dia. Não existe atalho. E só você pode fazer isso. Por você. Não existe nenhuma pessoa no mundo que faça um vídeo que vai fazer isso por você. Se tiver muito pesado, puxar essa carroça, procure um psicólogo o mais breve possível. Porque o tratamento psicológico, ele é como qualquer outro tratamento médico. Quanto mais rápido você diagnosticar o problema, mais rápido você consegue resolver. mais rápido, mais rápido, mas saiba, você não é a única, nem é a primeira. Mas você tem que conhecer a si próprio a ponto de saber que antes desse relacionamento, por mais que esse relacionamento seja um problema para você, você já tinha um problema. Você quer resolver o seu relacionamento virtual? Vá resolver o problema que você já tinha. Seja ele qual for. Qual for. Quando você resolver, esse nó aqui já vai se desatar um pouco. Ai, tá difícil. Procure um psicólogo. Psicólogo não é doutor pra... Não é médico de gente doida, gente. Psicólogo, ele é uma pessoa que te ajuda, que estudou a mente humana e ele te ajuda. Te orienta no sentido de ajudar você a dividir e organizar aquele fardo da melhor maneira pra você carregar ou deletar ou excluir, enfim. Isso depende mais de você do que dele. Para falar mais sobre esse assunto, e a gente fala desse assunto bem legal, você sabe aonde, né? Relacionamento virtual. Oh, lembro. Breve mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Sou Léa Mena. Salamu alaikum. Bye, bye.